Você tem um ponto Então, rapaz, eu vou revelar o nome de todo mundo que vai atafar Agora pra você, tá? Biquinho Sim, ele mesmo, biquinho P-Vepas, insano Número 2 Pose, pose RP, tá? O pose é o que canta a música? Não, é hacker? Ah, então fodeu, mano Aí é foda, é hacker o cara? Aí não dá, aí não dá É isso aqui, ó, entrei no hype Pra me infiltrar Na Turquia com mod menu, porra Aí tá de brincadeira, né, véi? Por coincidência Eu tô aqui fazendo meu roleplay E ele tá em live no Facebook Então, como um grande admirador secreto Preciso fazer o meu papel, né? Mandar o bilhetinho que eu estou presente Aqui na live Bom, mas sem bullying, com o BASE demora a faca Porque a gente não quer ser processado, né? Então, vamos com calma Olha ali, ó Deletou, deletou Deletou Eu não sei do nada, viu? Ele falar que sou eu, ele está mentindo, viu, rapaziada? Ô, 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 xeixa Oi Vou até encostar aqui, ó Ih, o cara com a copia roupa tá langa ali Para, irmão Tu vai tomar um tiro na tua fuça, ô seu... Ah, mano, aí tá mentirando, véi Como todo brasileiro é sacana Vamos lá, vamos nós deletar de novo, né, rapaz? Quer paz? Morra Vou dar a oportunidade dele me banir, ó Vamos ver Vamos ver se ele vai ser esperto É uma covardeira não saber quem que tá fazendo essa proeza com ele, coitado Meu Deus Meu carro caiu... Meu carro saiu, cara O quê? Meu carro saiu O quê? Meu veículo O quê? Meu veículo sumiu, mano Tava bem ali O quê, mano? O quê, mano? Além de ser louco da cabeça, é surdo ainda Às vezes, podem Oi Oi O que vocês aí tá... Sangramento encontrado, puta Que pariu Então, enquanto damos uma pausa Vamos ver a tela do Felipe Vamos ver o que ele tá fazendo, né? Para o carro aí Para o carro aí Para o carro aí Para o carro Porra, rapaziada Aí vocês quebram o movimento, né, mano? Porra, olha o estado do carro Aí não rola, né, pai? Aí você já tá de sacanagem, né? Valeu, PM Nossa, eu vou me filtrar de PM, velho Vai tomar no cu, filha da puta Quem não conhece aqui o Vale Refeição Vou mostrar, ó É isso daqui, ó Vale Refeição aí, ó Tá de sacanagem É o Vale Refeição, rapaziada É o Vale Refeição É o Vale Refeição Isso aqui é foda, mano É, a galera fala Pô, é engraçado Então, mas é foda, mano Aí vai vir aqueles caras Pô, mas é um joguinho 3D, Gabi Não sei o que Eu não sei o que lá É que é foda, mano Tá ligado? É que, mano Se fosse uma parada gratuita Não prejudicasse ninguém Isso aí Aí já não é a minha praia Tá ligado? Até então, ali O cara aí Com moderação Já vai Mas, mano Começar a fazer VDM Explodir os outros Aralhar Aí já Tá ligado? Dutra Obrigado pelo resumo De dois meses, meu lindo Caralho Essa roupa Tá ruim, cara Eu tô feio Tá meio coisa Tá muito, sei lá Muito cheguei Agora é só me infiltrar Aqui na tropa da bundinha Vou ficar aqui de boaça Ele entrou Ele copiou Ele usou a parada Pra copiar a roupa E ficou na favela, né? Pô, tá começando a chegar Os fodidos aí, ó Aí já era Já me misturei, fio Ninguém já nem sabe mais já Ninguém nem sabe Quem é quem mais aqui já Vamos de novo O que que tu acha? Eu só lembrar Que tu quer pegar quantos? Acho que não Visãozinho Aqui Bota a mão na cabeça Vai, vai, vai Tá me citando Não, filho de uma Paguei do outro Fala, PK É nóis, meu irmão Que tem Entrando em Cidade Alta Ele entrou em Cidade Alta Ai, meu Deus Que cidade linda Olha que perfeição, meu Deus Hoje eu acordei de bom humor Esse aqui é o Cidade Alta? Duvido Será que... É mesmo, cuzão? Ih Ô, parceiro Opa Salve que tem um quilo de mandioca aqui Pra comprar? Sem não Deve ter ele no freezer Ah, ganhou um Vamos ver aqui As batatinhas Um novo namorado A partir de agora Que isso Vamos lá, amor Eu ia vir aqui guardar o carro Já? Já guardar o carro? Já Meu Deus É o Vale, Gabi Ah, tá É, o Vale é mais de boa Vitória, obrigado pelo ressebo De dois meses Por causa da neve Que tá na rua O carro derrapou E bateu no muro É o carro do que a gente tem Uhum Deve ter afetado um outro Entendeu? Uhum Aí Uhum Entendeu? Eu vou lá É, ele parece ser mais de boa Ele parece não sair matando ninguém Nem fazendo nada zoado Tá ligado? Ele meio que só dá uma Ele é como se fosse um... Como se ele tivesse um comando de deus Né, mano? E um fica Faz uma estrolagem de barragode Tá ligado? Eu acho que o senhor está louco, viu? Estir difícil dentro desse nome É difícil Não ter estirinho difícil Eu? Pô, vai bater ou sim Não bateu ninguém, rapaz Falando que bateu mulher Não, aqui é a rua pública Ficando doido Tá me expulsando de uma área pública É isso mesmo? Vai embora, moço Ninguém quer você aqui Agora eu vou ficar aqui Só de raiva agora Vamos, vamos embora Vai embora, vai E a próxima vez que eu ver vocês Eu vou encher vocês de bala, viu? Vai, se vai conversar com o pessoal Vai, trouxa Vai, trouxa Pega nóis, pega Pega nóis E o cara correndo Você está a prender aí, ó Bando de Zé Ruela Eu avisei Eu avisei, rapaz Posso negar que eu avisei Ai, estou certo ou estou errado? Você está de brincadeira, rapaz? Você viu que... Caralho, me meteu Caralho, caralho Tu fez comigo? Ah, desculpa Perdão, moça Achei que era homem Não, mas o que que tem? Você viu que você quase me matou aí? Não Pelo amor de Deus Tu parou com o carro na frente da minha bike aí, pô Entendi É que... É Você estava vindo aqui pela rua, né, pai? Aí fica difícil pra mim Ah, tu quer que eu ando na onde? Eu não sei voar ainda Não sei a boa, não? Não, infelizmente eu não aprendeu a voar ainda, não Entendi Mas você é muito abusado, viu? Você está usando a bicicleta O problema é teu Tem retrovisor, não? Tu ia me matando, pô Cadê a seta? Cadê a seta? Cadê a seta? Isso aí, ia me matando Estou gravando, rapaz Tu vai lá pro X-Racing Vai ser alguém, vai? Vai? Ah, não acredito que ela falou isso Anota a placa aí, Cleiton Anota aí Pelo amor de Deus, viu? Ah, eu vi que eu vou... É o Vale, né, mano? Pior que o Vale tem de vez em quando dentro de uma galera, viu? João, obrigado pelo resub, mano Você entrega cacete também? Pai, mas não é que tem fila mesmo? Eu achava que era meme O da boca, ele está cortando O da boca A moça pelada A moça pelada Só de teta de fora aí, moça Você acha feio isso aí, não? Furando fila o quê, rapaz? Eu tenho dinheiro Pra que que eu vou furar fila? Ele chegou agora Eu cheguei... Oxe, já estou aqui há 30 minutos já Você acabou de chegar, menina Cala a boca aí, mucréia Só porque a mulher que é passar na frente Ah, rapaz Quem acha que eu cheguei primeiro aí, levanta a mão Aí, ó Todo mundo está de prova aqui, rapaz Eu cheguei primeiro Os caras do iFood levantando a mão Ô, Rafa, obrigado pelo resub Obrigado pelo resub também, meu lindo Merda velha aqui também Pode ir lá pra fora, lá Pode ir, que eu vou Que eu vou dar um jeito nesse Nessa loja aqui agora, parceiro A loja velha, rapaz Você está de brincadeira? Já estou irritado já nessa merda, moro, cara? Já estou... Já estou mil graus É verdade, né? Que isso? Vamos ver se alguém vai perceber Os carros vão sumir, vamos ver Olha lá O cara do bem dissem, né, mano? Meu Deus Olha lá Olha o DM Olha o DM bem na minha frente Olha lá Olha os caras Olha os caras sem carro Ô, o que aconteceu, rapaziada? O cara tirou o carro no meio da fuga Esses caras é a... Você faz merda, você muda de roupa Caralho, meteu o arrasto aqui, viu, chatzão Não, 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 não TV, 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 TV Maltratou, maltratou o chat Cê é louco, mano Cê é louco, irmão Ô, Rafa, obrigado, viu, meu lindo Quem puder fazer a boa Que isso, cara Entra dentro da ambulância aí Cara, eu tô agindo por legítima defesa Caralho, o Defante roubou Isso aqui é legítima defesa, bro O que é que tu tá fazendo? 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 Entra dentro da ambulância aí Entra dentro da ambulância aí Cara FWL Caralho Não é pouco não Ah caralho Ele meteu o atropelo Quer dizer, sei lá nesse FWL A entrevista do 9x já tá no tempo Já foi sua preferência alguma vez? Ir pra lá? Não, não Era bandido antes, né Ele tá curtindo ficar de pula? Não muito, né Porque tem que ruxar Tá ligado Aí mano, na minha praia Não muito porque tem que ruxar Você prefere o outro lado da moeda? É Dá uns quebrão E tu fica aí quanto tempo Patrulhando aquelas coisas 24,48 A mesma resposta foi combinada Não, 24,48 não existe Tipo assim Pode ser que tipo assim Seja sincero Precisou, tô aqui Mas se não precisar Que horas você vai tá aí? Que horas? É Parte, mano De meio-dia até madruga aí Nós tá aí Aqui ó Aqui ó Da onde? Guilherme, obrigado pelo sub, meu lindo Se tiver Tá ligado A way Segundo a tela Olhando algumas coisas Pá Seu intestino Ele é solto Tá ligado? Vai em qualquer lugar Tem que ser um bagulho mais caseiro Seu intestino Pra cagar Você só caga em casa Ou você caga em outro lugar Também Na casa de outra pessoa Filha da puta Qual foi o melhor lugar Que cê já cagou? Uma baguncinha Que teve aí na casa Filha da puta O cara cagou Na minha casa Alguém tem pergunta Pra fazer? É Cê sabe criar conteúdo? É Meu sobrenome é E girar E falar inglês Sou o soul Mac Conversa um pouco lá Com ele em inglês Por favor Odeu Hey, what's up? What's good? What's up, man? Blood or crip? I'm blood Blood Oh, alright Então, nós podemos O que você parece To do right now Right here Uh I'm very Exciting Não sei o que dizer Alright, alright Very good Very good Very good Alright Did you lick my balls Or not? Did you lick my balls? What? Nigga Terpendo, man Oh Damn This is in English Hey, man Curriculo, gente Pede curriculo dele Curriculo? É verdade Você tem o currículo Ué, não é o currículo ainda não? Não Eu não tenho o currículo aí Anotado, tá ligado? Mas fala os títulos Fala alguns títulos aí Então Valeu, Oxinigam Pelo sub, mano Tipo, no geral Até a urnas Anos também Anos 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 Tipo, vai se chama lá atrás Tá ligado? Aham Então Top 1 da World Cup Fortinade junto com o Leléu Muito urnas aí envolvido Mais de 50k Deixa eu ver mais o que Quebradeira dos Avenger Campeão da primeira baguncinha Quebradeira aí Da tática da show, né? Deixa eu ver mais o que Não Quebradeira da tática da show? Não Ah, eram eles É verdade Ex-Quazilaud Ex-Quazilaud, exato Deixa eu ver mais o que MVP da baguncinha Exato MVP da baguncinha Câmera da cidade Câmera da cidade Isso aí você tem um ponto de mais Nossa Isso aí tem Como assim câmera da cidade? Quebradeira aí também LRJ Camp do Foguete Win, tá ligado? Ah, muitos títulos aí E o seu diferencial é qual? Um pouquinho de cada, tá ligado? Mas 90% aí Tira Pior que é verdade Ele quase foi da Laude Se jogar um carro na sua mão Você desenrola? Desenrola também, querido É mesmo? Sete telas Gordi safado Não é na polícia Na polícia não tem como, né, pai? Vinícius, obrigado pelo sub Jonathan, obrigado pelo ressebo de dois meses, mano Alguém? Fala mais sobre esse aí da Laude, por favor O quê? Fala mais sobre esse aí da Laude, por favor Eu ia ser da Laude Um tempo atrás com o Leleu Só que Acabou que Eu não fui nem ele na época Eu ia ser, mano O Dupê fica um ano Conversando com a pessoa Eu ia ser? Que porra é essa? Que nem eu tô ligado, mano Eu tô assim Acabou Caralho, mas ficou um climazão, né, véi? Vocês pediram pra ver, mano É que o Gordinho Ele é mais calado, tá ligado? Ele não fala muita coisa, mano Ele é mais, tipo assim Na dele, tá ligado? A Mari não Ela é mais boca aberta Ela é mais lacreira Ela fala, tal Rodrigo, obrigado pelo seu ressebo de dois meses, mano A Mari não